A batida envolvendo as duas motos ocorreu no sábado, 30 de março, no início da tarde, no centro de Pato Branco, na Avenida Brasil, com a rua Itabira. Os dois condutores sofreram ferimentos e foram encaminhados para atendimento médico, por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A polícia também esteve no local para as devidas providências.